Bom dia, estamos aqui, hoje é sexta-feira, dia 3, dia 3 de dezembro, e faltam dois dias para o Mr. Sanz. A gente vai agora fazer uma caminhadinha, a gente está de frente para a praia aqui. A caminhadinha, com o último cardio em jejum, mas bem de leve mesmo, só para dar uma movimentada, depois a gente começa a carvar, aí eu vou estar compartilhando aí todas as refeições com vocês. Bora acompanhar meu dia então? Ansioso, estou curioso também para ver essa transformação, porque agora eu vou começar a comer muito, também como que vai ser quando o carbar, você já come bastante tempo já com zero carb, e também de se tratar, como vai ficar a questão da hidratação, tá? Vamos ver, são dois dias aí para ter uma transformação bem grande, o peso vai variar muito, então vamos ser bem curioso. Saindo daqui, chegando em casa, a gente vai começar umas corrilanças, né? E aqui eu dividi a sexta-feira em seis refeições, então a primeira refeição vai ter banana, doce de leite, né? Colocar um carbo, aí as próximas eu não lembro de cabeça, mas eu tomei em todos os três quilos de comida, cinco mil calorias e mil gramas de carbo. Então vai ter bastante comida, vai ser para realmente carvar o máximo que deve. No sábado já, eu dividi um pouco o carboidrato, porque mil já está bom, né? Para ficar encher. Dividui um pouco também, até porque nós também temos a chance de exagerar na dose, o corpo no hábitante de cogenacinho, e aumentei o consumo de gordura amanhã. Por exemplo, é importantíssimo, mas a gente só fala em carboidrato, sendo que na verdade, a gordura também é importante, vai dar uma teste legal para o mundo. Então é importante também fazer esse fat longe, que se chama. Portanto, a gente vai depois mostrar refeição a refeição, sai vendo tudo certinho, mas já adianta, vai ser bastante carboidrato, arroz, pataça. Então, coloquei também fruta desgatada, ou para pássio, enriquei em potássio também, para ajudar na questão da retenção, porque o potássio, ele suma a água para dentro do mundo, enquanto o sódio fica fora. Então, o potássio e o sódio fazem esse balanço eletrolítico. Enfim, bora lá então, começar a correr. Bom pessoal, a primeira refeição agora são 8h20, então aqui a gente tem iogurte, iogurte normal mesmo, de morango, aqueles bem gostosinhos. Tomar creatina também, junto com as refeições, o carboidrato ajuda a absorver melhor a creatina. Aqui a gente tem 100g de doce de leite, o delícia, doce de leite, ao contrário do que muita gente pensa, não é um doce tão ruim. Na verdade não é um doce ruim, porque ele é leite, então no caso tem o açúcar normal, tem um pouco de gordura do próprio leite, acho que existem até as versões sem gordura, então o doce de leite em si não é uma coisa de outro mundo, e é bem gostoso de inserir. Temos aqui banana, são ainda três bananas e meia aqui, e também 100g de fruta desidratada, semente de girassol, essas coisas assim que tem bastante gordura, bastante minerais, e também vai auxiliar aí no convite da obra, beleza? Então só abrir os trabalhos aqui, logo mais tem a segunda refeição. Bora comer! Uva passa, importante, ponto de potássio, bastante carbo também, fácil de comer. A gente tem aqui para dar uma sustância, um mingau de maisena com leite, e aqui para ajudar a descer, água de coco, que também tem bastante potássio, então estou investindo bastante nas fontes de potássio, e tomar mais um pouquinho de creatina, beleza? Então bora lá para a segunda refeição, depois dessa você esperar mais algumas horas para ter um almoço. Opa! Terminei! Mais uma refeição aqui. Pratos limpos. Vou te falar que agora eu estou, assim, não é pouco que eu não posso falar cheio, porque cheio é de ser feito, né? Então agora eu estou satisfeito. Comi pra caramba, né? De manhã foram banana, doce de leite, e frutas hidratadas, né? Os negocinhos, principalmente de girassol, tal. Agora a gente remendou maisena. A igreja pesa pra caraca. O papas até que foi de boa, foi docinho, você come tipo bala, né? Então o que mais pesou mesmo foi a maisena. Aí eu vou até fazer uma mudança, agora é 11h20, levei uma hora para comer tudo isso aqui. Eu vou fazer a mudança, eu vou jogar o almoço para as duas da tarde, porque aí eu tenho mais umas 3h até esvaziar e ficar pronto para mais uma refeição. Aí depois tem o meio da tarde, o meio da tarde vai ser mais fácil, tentar fazer mais leve, parinha de arroz. Então misturar na água, deixar bem, vai ficar um creminho, né? Mas fácil de descer. E uva passa de novo, se eu não... Aí a gente estiver lá na refeição, beleza? Então agora é hora de dar uma relaxada, descansada nesse estômago e continuar carbando. Depois eu volto também para a gente ver o peso mais para frente, né? Para a gente ver o peso que eu ganhei fazendo essa carbada maluca, tá bom? Porque vão ser mil gramas de carbos, o estoque de glifogênio no talo, a gente vai ver quanto que foi. Porque até o momento, eu estava com 86, eu estava em estado depletado, né? Depletado em inglês, eles falam flat, murcho, né? Que é quando o seu músculo não tem reservas mais. Então ele fica realmente pequeno, ele não fica tão resfriado, as veias somem. Quando você começar a mandar carbos, começar a ter insulina, vasodilatação, aí sim você começa a ficar pronto para o campeonato. Puxou? Então, vou descansar. Tchau. Chegamos à terceira refeição do dia. Agora essa é uma comida de verdade. Arroz, atum e batata cozida amassada. Então aqui a gente tem 400 gramas de arroz pesado cozido, duas latinhas de atum e 200 gramas de batata. Bastante carbo de novo, uma fonte de proteína, também tem um pouco de gordura aqui na fã. Uma refeição bem normal, bem completa. Tem que dar para usar bastante no dia a dia, porque é saudável. Ah, mas tem muito carboidrato isso. Mas carboidrato é bom, ele dá energia, ele faz parte da certeza de incogênio, né? Então você tem energia no treino, você puxa mais forte. Então carboidrato é a nossa reserva energética, também a nossa energia ali na hora, né? A glicose ali, pum, dá uma acordada. Então é importante sim comer batata, comer arroz, não vem comer... Ah, Vitor, por que não arroz integral, arroz branco? Porque arroz branco, ele tem menos tido, então esvazia muito gás, porque também é mais rápido. Porque ajuda no caso de eu estar comendo um monte de comida. Fechou? Por isso que tem pouca fibra também nesses dias pré-competição. Vou comer antes que esfire. Chegamos na nossa quarta refeição, olha só, hein? Começamos pela farinha de arroz, que achou melhor beber assim, porque vai ficar mais fácil, vamos ver. Farinha de arroz é carboidrato, né? E é um carboidrato de arroz que é fácil do corpo digerir. Então a chance de dar BO, de esvaziamento gás, é melhor que a farinha de arroz, com arroz em si, né? Aqui a gente tem mais uva pasta, que é um dos principais pontos de carboidrato na nossa preparação. Porque tem potássio, lembra? Tem bastante potássio e é gostoso, docinho, se for um salgado assim, parece um salgadinho doce, né? E temos também aqui para dar refrescada, água de coco de novo. Porque aí também hidrata um pouco, né? Hoje eu estou com uma quantidade de líquido menor, porque a gente está chegando mais perto do campeonato. Então eu fiz em inglês, né? Water loading, que é justamente o sobrecarregar de água, né? Então toma muita, muita, muita água. Depois você diminui, amanhã eu vou beber menos água ainda, praticamente cortar. Então o corpo vai acabar, o carboidrato absorve essa água para dentro. Porque o glicogênio é formado de carboidrato e água. Então vai formar o glicogênio e vai ter que pegar água de algum lugar. O que não pode é você também cortar o sódio, você corta o sódio, né? Porque o sódio, historicamente, retém. Mas ele é importante também para encher os músculos. Porque ele participa lá dos processos bioquímicos, que eu não vou conseguir explicar agora. Mas ele é importante, então não dá também para cortar o sódio. Por isso a gente tem aqui potássio, que ajuda o potássio e ele faz esse balanço com o sódio. O potássio fica dentro e o sódio fica fora. Então é interessante a gente trabalhar bem o potássio para conseguir absorver mais água para dentro das células. Fechou? Então é esse o nosso café da tarde. Logo mais, daqui a pouco, daqui umas duas horinhas, a gente vai ter a janta. Aí vai ter a pesagem no Mr. Santos. E na volta eu como a ceia. Aí a gente finaliza o dia aí. Fechou? Beleza, então. A gente se vê na janta. Vamos com o fogo. Chegamos agora aqui, seis e pouquinho. Vamos comer agora. Arroz, batata cozida novamente. Só que dessa vez, em vez de atum, vamos comer ovo com gema mesmo, pegar um pouco mais a gordura aí do ovo. Então são três ovos, 400 gramas de arroz pesado cozido e 200 gramas de batata cozida. E também, claro, nós temos aqui mais 300 ml de potássio. Cada copo de... Ou potássio é de água de coco. Cada copo de água de coco desse tem 300 miligramas de potássio. Então hoje foram 450 vezes 3, 1.350 miligramas, 1.350 miligramas de potássio, tá? Só do água de coco, mais a uva passa, batata inglesa também. Então a gente tá bem munido aí de potássio. Bom, é isso então. Esperando aqui esfriar um pouco pra começar a comer. Aí depois disso tem a pesagem. E então tem a última refeição, que são dois pães com peito de peru. Eu volto a mostrar logo. Tchau. 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 Vai dar certo, vai dar certo. O que é isso, Dorfim? Isso aqui é o termo das fotos. Para o fotógrafo saber qual a categoria que eu vou botar. E assim eu consigo tirar as fotos da hora. Vou baixar depois as fotos que eu coloquei, mas ele vai sair só lá perto de Natal. Eu vou te ver a часть todas. Antes do prova, eu vou deixar aqui não ir. Ma rurice tão mau posicionando. Escolar agora. Faz parte providão de Montal. Tem muita leve riqueza para colocar a filter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.